Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago a nossa análise da DLC Forza Horizon 5 Hot Wheels. Será que ela vale a pena? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu já peço você deixar seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações do canal também e me segue nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. E também diz aí se você está jogando a DLC, se está gostando, se não está gostando. Enfim, deixe seus comentários, tá legal? Vamos lá! Forza Horizon 5 é um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos e apesar de não adicionar muitas novidades à fórmula de sucesso de Horizon, a franquia está tão à frente da concorrência que mesmo sendo mais do mesmo, continua sendo excelente. Para dar uma balançada nas coisas, a Playground Games lançou nesse mês o pacote de DLC com um novo mapa baseado em pistas de Hot Wheels. Mas será que esse conteúdo novo ajuda a dar uma variada no jogo? É o que nós vamos descobrir. Em Forza Horizon 5 Hot Wheels, somos convidados para um novo evento baseado na icônica marca de carrinhos e pistas. Esse novo evento acontece num novo mapa do jogo, cheio de pistas que são totalmente inspiradas em como as pistas de Hot Wheels foram concebidas. Cheias de loops, momentos que desafiam a gravidade, sessões com água, off-road, gelo, lava e assim por diante. Além das corridas, o jogo também recebe diversos carros com design único que só a Hot Wheels tem. Nisso tudo, temos como justificativa aprender mais sobre a história dos Hot Wheels, da mesma forma como vamos aprendendo sobre a cultura do México e o amor do mexicano por carros em Forza Horizon 5. A primeira impressão que Forza Horizon 5 Hot Wheels dá é muito boa. Você vai se divertir correndo pelas pistas e fazendo desafios como saltos gigantes, loops e coisas do tipo. As missões guiadas também são bem legais, e as corridas adicionadas ao mapa no geral também são bastante divertidas. A DLC funciona basicamente como uma mini versão de Horizon 5, ou seja, você tem que cumprir uma série de corridas ou de desafios para desbloquear novas fases da história. E assim avançar na sua categoria de missões, poder comprar carros melhores e avançar para dentro do conteúdo. Algumas dessas missões, infelizmente, estão mal explicadas, e com o GPS desativado, fazendo você se virar procurando pelo mapa o que fazer, ou simplesmente correr até magicamente acertar o requisito para cumprir essa missão. Isso até não é um grande problema nas missões de desafio, tipos de looping, mas quando o jogo quer que você faça um caminho específico, e apenas diz vagamente que caminho é esse, você tem que se virar tateando pelo escuro pelo mapa até encontrá-lo. Outro ponto que eu não gostei muito desse pacote de expansão é o fato de que há poucas corridas. Para uma DLC que é focada na velocidade e na diversão dos Hot Wheels, parece que o mapa acaba ficando subaproveitado. Ao todo, há apenas 18 corridas, e é meio que um banho de água fria descobrir que o último ranking da DLC é simplesmente um parabéns, sem nenhum conteúdo adicional desbloqueado no mapa. Caso você já tenha jogado a expansão de Hot Wheels de Forza Horizon 3, entretanto, fica aquela sensação de, hey, eu já vi isso anteriormente. Infelizmente, parece que mesmo quando a Playground Games tenta inovar, ela acaba jogando no seguro, e faz algo que ela já fez no passado, dando a impressão de que ou a companhia está se guardando para o Forza Horizon 6, ou ela realmente está estagnada na criatividade. Graficamente, a expansão da DLC é muito bonita, com cenários se alternando entre parques aquáticos, paisagens com gelo, e até mesmo corridas passando ao lado de um vulcão em erupção. Exatamente o tipo de coisa hiperbólica que os Hot Wheels propunham, e que a gente imaginava dentro da nossa cabeça quando éramos pequenos. Vira isso acontecendo na tela do videogame? É muito legal mesmo. A trilha sonar dessa expansão também é muito boa, com boas músicas e uma boa dublagem, ainda que eu prefira desligar a música do jogo e correr ouvindo as minhas playlists no Spotify. Mas e aí, Forza Horizon 5 Hot Wheels vale a pena? Forza Horizon 5 Hot Wheels é uma divertida expansão ao jogo, que causa uma excelente primeira impressão, ainda que ela seja subaproveitada. Correr nesse parque novo é muito divertido, mas a impressão que dá no final dele é a de só isso mesmo? Com apenas 18 corridas, dá pra esgotar essa DLC numa tarde produtiva, o que talvez torne o custo-benefício dela não tão bom assim. Bom galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa análise Forza Horizon 5 Hot Wheels, é a nova expansão do Forza Horizon 5. Eu testei essa versão no meu Xbox Series X, e eu gostei, apesar de achar ela bem curta. A nota da expansão é 7,5, tá legal? Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações do canal, deixem seus comentários e até a próxima, um abraço!